o fantástico de volta ao fifa trade channel mais um vídeo para vocês chega mais pessoal não tenho medo de lucrar não tá vamos lucrar em cima desse mercado aqui tá fácil ó aqui sem titubear ó lucro fantástico aqui dica que nós passamos anteriormente tá aqui envendeu muito E tá vendendo mais, tá? Ah, tá com medo? Vem aqui, vem comigo aqui, pessoal, ó Liga, essa liga aqui, tá? Premier League, ó, vocês vão colocar aqui, ó Vem aqui, ó, olha comigo aqui, ó Tá vendo? Liverpool, Liverpool Legal, bronze, prata E ouro vendendo ou Vencendo muito aqui barato Tá? Então eu vou colocar bronze pra vocês aqui, ó Bronze, qualquer bronze aqui, ó Qualquer bronze dessa liga, desse time Quanto que tá? 1.500, qualquer uma Vamos lá, 1.400, vamos lá, achou? Ó, 1.000, ó, tá vendo? Já vende aqui, ó Mínimo 1.400, mínimo 1.400 1.500 vende prata, quanto tá o Prata? Quanto que tá o prata, prata, prata 1.800, deixa eu dar uma olhada 1.800, quantos tem? Ó, ó Tem um aqui, 1.800, 1.800 vende Agora, agora vem o ouro O ouro é o melhor, o ouro É o melhor, tá? Isso dentro do Liverpool, Premier League, ok? Olha só, 3.000 coins Consegue vender, 3.000, galerinha 3.000, acha? Ó Tá ali o monte, ó, olha só E a gente vai tentar lucrar aqui agora, ó Tem muitas opções, tá? Ó Uh, ó, já saiu mais um, não vou Eu posso tanto fazer isso aqui, ó Tanto vir aqui, ó Então, beleza, vamos lá aqui, ó 3 vende? Acho que até 3.100, tá? Mas vamos lá no 3 E vamos aqui, ó Vamos tentar... Ô, ó Puta que pariu Uh Bom, vamos lá 2.500 Ah, não pegou Queita E vamos lá 3.000 vende 3.000 vende E aqui tá demais, hein Aqui tá demais, ó Vamos lá Opa Vamos aqui Só aqui, ó Só aqui, opa Ai, fui errado, mano Filha da mãe Você não pode pensar Cara, você não pode pensar Ó Ah, mano Fui errado de novo Filha da mãe Vamos lá Agora vai É muita carta que aparece, pessoal Mas é muita Muita mesmo, tá? Comprou Mínimo 3.000 aqui Lucro fácil, tá? Lucro fácil Vamos lá agora Nossa, você viu onde eu fui? Não Tá muito ruim Pera aí Espera Vou concentrar agora Vamos lá Vou concentrar agora Pessoal Vamos lá Ah, mano Quem tem mais agilidade Isso tá agora, tá, pessoal? Quero que vocês lucrem agora Porque já que vocês não conseguiram lucrar aqui, ó Mostrei pra vocês essa dica aqui, né, ó Mostrei pra vocês todos aí, ó Olha que dica fantástica 4 e pouco comprando 4 e pouco aqui Já vendendo Olha só Até a Alessandra foi, ó Quanto a Alessandra é vendida Show de bola Até o primeiro aqui, ó 8.000 Pessoal Muito, muito bom Não quer Não quer fazer esse lucro aqui, ó Que a gente já fez Carta prata, tá? Perdeu, tá na descrição Mas quer lucrar agora? Então aqui, ó Só aqui, ó 2.500, achou Nossa, mano E tem lances, mano Tem uns lances lá doido, né? Vamos voltar lá, ó Liga, tá? Vem aqui, ó Ó Liverpool Ok, vamos no ouro, tá? Quer lucrar um pouquinho menos? Vai no prata e bronze, tá? Mas esse daqui tá top Top, top Vamos lá Filtro 3.000 3.100 Vem, deixa eu ver Vem de 3.100 Ou no 3.200, vai 3.200, demora um pouquinho, mas vende 15 minutos pra vender 15 minutos pra vender Dependendo do item, tá? Tem item que você pega aqui Que vale 8.000 coins Até mais, tá? Então, ó Filha da mãe Vem aqui Um, mano Então, ó Mano, não para de vir Não para de vir Então, se você tem os macetes As manhas Tá? A dica tá passada Agora Cada um Usa os seus métodos aí Pra comprar Tá? Vocês viram quantas saíram aqui Abaixo de 2 Ele tá 3 No mínimo 3 Ó 1.500 E 1.500 sai demais, cara Sai demais Vamos aqui, ó Vamos tentar Ó Ó Vamos aqui, ó Uá Sai dessa Cansou dessa liga? Cansou? Beleza Vai na outra, então Vai Essa tá competitiva? Beleza Vai na Premier League ainda Volta, volta, volta Ó Arsenal Aí sim Qualquer um 2.500 Qualquer um 2.500 Ouro, prata ou bronze Ouro, prata ou bronze Então, beleza Eu vou aqui, ó 1.200 Tem não 2.200 2.400 Vende, tá? 2.400 Vende 2.500 Ó 2.500 Qualquer um Ó Olha só Ouro 59 minutos Vende no ato Lançou, já vendeu Deixa eu ver 2.600 Ó No ato também 2.600 Vende Ouro, prata ou bronze Eu tô no ouro aqui Vamos lá 2.400 Novamente Ó Mesma coisa 40 minutos Vende, tá? Mas vocês podem ver Que O ouro Tá 2.600 Agora Qualquer ouro ali 2.600 2.400 Seria um preço aceitável Então, se nós baixarmos aqui 2.100 Já não tem 2.200 Ó Então, o que a gente pode fazer aqui Abaixo 2.300 Vende fácil Beleza Qualquer um Ouro, prata ou bronze Que eu falei, né? No começo Não foi? Ouro, prata ou bronze Qualquer um 2.400 Vende aqui Tá? 2.300 Tá vendendo Então, abaixo de 2 A gente consegue comprar Ouro, prata ou bronze Aí vai do Ó Ó Ó 2 Poderia comprar Tá, pessoal? Mas 2 eu tô achando Muito próximo aqui Ó Mas tá bom, hein? 2.500 Consegue vender Tem lances ali Só que já vendeu Tá? Eu compraria, tá? Aqui tá menos competitivo Ó Ó Ó 1.800 Aí, ó Tá vendo? 1.800 2.800 2.000 Olha só Tá, ó Ó É um doido Aí que tá dando Um lance Ó Esse daqui já tô num lucro Muito bom, ó Tá vendo? Acima de 3 aqui, ó Show de bola Já pegamos um aqui Tá? Vocês já não podem falar Tá bom? Ó Já pegamos o Shaqiri Tá? Shaqiri nessa liga aqui, ó Liverpool também Tá? O Shaqiri Lembra que eu falei Que tem até 8, tá? Ó Esse eu peguei O Shaqiri Eu peguei 3.500 Tá, pessoal? 3.500 Ok Aqui vocês vão fazer É Especificadamente No Shaqiri Tá? Então vamos aqui, ó Coloca X Você vai no Shaqiri E nesse cara aqui, ó Tá? Esse também tá bom Mas a gente já vai chegar nele Então vem aqui, ó Shaqiri, tá? Vai no X Já Shaqiri Ó 2, não Ó 4, não 5, não 5, não Tá 6 6 e pouco, ó Olha só 3.500 eu comprei, tá? 7.000 6.900 7.000 Ouro Ouro 7.000 Ouro, tá? Ó Eita, tem os lances aqui Tá vendo, ó Vamos lá Vamos lá em cima Tá vendo? Tem os lances aqui, ó Olha os lances, cara Olha lá, ó Mais um, tá? Se você filtrar um Shaqiri Você consegue comprar barato, tá, pessoal? O Shaqiri Ó Puta que pariu Ah, empatou, mano Foi mal aí Xinguei Foi mal Ah, mano Não tem como Dá esse ban Pessoal Não pedir like Vamos subir esse like aí Tô passando várias dicas tops aqui Isso dica que se um cara cobra Ia cobrar uns 30 pau aí num grupo, hein? Então aqui é tudo gratuito Então eu peço pra vocês Like no vídeo, legal? Talvez eu venha com mais um vídeo à noite Talvez Vai dependendo do número de likes Que a gente vai ter nesse vídeo aqui Ó Vamos lá Vamos virar o cachorrinho Ó Tem o Shaqiri, tá? O Dante tá muito bom Vamos fazer passo a passo Correndo aqui agora Eu vou só passar as cartas Que estão excelentes pra lucrar agora Tá? Shaqiri eu já vou lançar lá Pra vocês verem que tá vendendo Antes de lançar o Shaqiri Ó Vamos... Ah, eu comprei esse aqui, ó Só que eu não sei quanto ele tá valendo Vai, vamos lançar 2.500 Com certeza ele vai vender, tá? Ele tá mais de 3 Beleza? Shaqiri eu sei que tá 7 Vamos colocar o Shaqiri 7 aqui Antes de lançar o Shaqiri Eu vou zerar aqui Que eu gosto de É... Sempre zerar, ó Já tá 50 aqui Já vendeu mais coisa, ó Ah, o Tolisso Dica que nós já passamos, tá? Então Copiou a dica de ontem? Ontem, antes de ontem Tem um... Tem um inscrito que sempre comenta Shaqiri ontem Shaqiri hoje Shaqiri sempre Oh Shaqiri, Tolisso Tolisso ontem Tolisso hoje Tolisso sempre Esse é uma carta coringa Não percam os vídeos Que nós já postamos, tá? Se você... Se você é novo Tal Já se inscreve Já vai na aba Vídeos Depois desse aqui E confere lá Vai passando um a um Tem cartas coringas Que sempre dão resultado Bom, aqui A gente tá estourando Eu vou lucrar mais Com esses aqui Um pouquinho depois, tá? Tem muitas cartas Pra vender ainda ali Beleza? Eu devo ter batido Os 10 milhões já ou não? Devo ter comprado Várias cartas Pra vender ali já Aqui bilha também de ontem Ó Vendeu, cara 650 comprado Já vendeu mais um Beleza, ó Dica pra quem tem poucas coins Pegou esse aqui, ó Acho que é 600 O preço dele, tá? Mas até 650 Dá pra pegar Vender por 950 Mil vale, tá? Mas 950 vai vender logo Vendeu Vence no lance Eu venci vários lá José Esse daqui vocês já podem pegar também Anotem Eu já vou passar por ele aqui Mas já pode ver que eu já vendi Tá? Blake, mesma coisa 300 350 Vende 850 Vende fácil, tá? Vence e vende Ó Já vendeu aquele que eu lancei Deve ter uns 3 e 500 4 Tá? Já vendeu Legal Esse mesma coisa, pessoal Vou passar aqui, ó Quem tem poucas coins 300 compra No mínimo 300, 400 E vende 950 Sempre pegue no mínimo Até o 350 aqui Pra você ter um lucro bom Tá? Ó Muito bom também Muito bom Tá? Dentro daquela liga que eu falei Então o prata, ouro, bronze O ouro melhor Tá? Dessa liga, desse time Eu tô falando, tá? É Prata, ouro, bronze O ouro é melhor Só que prata Vendendo Ótimamente bem também Tá? Aqui Da seleção agora Moments, né? A gente fez com aquele A gente fez um lucro aqui, ó Tá? Aqueles aqui, ó Tá? Vários aqui, tá? Mas o bronze dele Também tá saindo Pra pesquisar isso daqui Eu já falei No vídeo de ontem, né? Pra pesquisar isso aqui Vai no prata Não é especial Vai no prata, tá? E pra pesquisar o bronze Você vai no bronze, né? Aí tudo bem Ó Mil, mil, 400 Mil E é isso aí Temos Tolisô A vontade a vender Tá? Tem mais Alessandra Pra vender Tem mais isso aqui, ó Muitas cartas ainda Pessoal Muitas, muitas cartas Tá? Então eu vou zerar aqui, ó Porque senão Eu não consigo mostrar O lucro pra vocês ali Subindo nesse vídeo Se nós conseguiremos Vender alguma coisa Tá? Então zerou Legal Agora a gente vem aqui, ó Ganhamos vários No lance aqui, tá? Pessoal E as coisas Estão subindo lá Ó Ó Já vencemos mais aqui Tá vendo? Vencemos mais Ó Tá vendo? 350 950 950 vende, ó Tá vendo? Ó Já vencemos aqui, ó E tem lance aqui, ó Quer ver, ó Ó Você pode dar lance Se você consegue vencer Ninguém tá Ninguém tá Só vocês agora Então agora é muito É muita carta Muito item Que eu tô mostrando Isso aqui vai 10 horas de vídeo Se for o caso Mas eu vou pular Eu vou correr aqui Pra dar tempo de vocês, ó 350 vencido, ó Estouramos, tá? Estouramos aqui, ó Muito bom Tá? Ainda tem mais um ali Que eu não vou Eu não vou Me furtar De dar esse lucro aqui, não De dar esse lance aqui, não Tá? Dá o lance Pessoal Esse aqui, ó Mais um aqui, ó Ó Certo? Show de bola Valendo a pena Pavão valendo muito a pena Vou passar por ele aqui Tá? Deixa eu ver se ainda tá valendo aqui Ó 2 ainda tá dando, ó Ó 1900 Deve estar uns 2500 pra mais, tá? Bom Dei 2 e 100 ali Tá? Mas tudo bem Se tiver 2 e 500 Tamo no lucro Mas eu acho que ele tá até mais Beleza? A tendência é desvalorizar Conforme vai chegando mais a noite Ó Estamos gravando agora 4 e 18 Preciso encerrar urgentemente Então eu vou correr, ó 600 600 600 Vendei 900 950 William, ó Já vencemos barato William É um que a gente vai passar aqui Ó Mais aqui Lanças Ó o Lucas Leiva 6, 6, 6 Ele tá na disputa aqui De 7 mil coins Ó o Shakira ali, ó Eita danado Ó E tão brigando Mano, eu ganhei por 350 Ó Vou vencer Ah O cara tá esperto, né? Ó Já vencemos mais um Show de bola E eles Muito bom Mesma coisa, tá? Ó 300 nele, ó 500 Dá 300 Dá 300 Tá? Vende fácil Vamos fazer esses lances aqui Todos? Vamos Então vamos seguir lá Vou jogar isso tudo pra lá Pra lucrar depois Vou lançar pra vender Pessoal Vamos subir esse like aí, mano Vamos subir esse like Conto com vocês Ó Vendeu mais alguma coisa aqui Ó Que foi? Tolisso Hoje, ontem Hoje de ontem Sempre, né? Vendendo sempre Lanças E é zero aqui Compra barato Tolisso, viu pessoal? Abaixo de 18 Abaixo de 18 Tá? Isso foi agora, ó Vamos ver se eu tenho aqui Pra mostrar pra vocês Sempre comprando 16, 17, 18 16, 17, 18 Vendendo na nossa plataforma 21, 500 Na nossa plataforma 21, 500 Não tem pressa de vender Ele vende, tá? Ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Vamos ver quanto peguei? Vamos lá Já saiu, mano? Ó lá 18 No mínimo, tá? 18 no mínimo Dá pra pegar mais aí Mais é o que eu digo é menos, né? Pega menos 16, 17, 18 É o máximo ali Ó, pessoal Vamos começar a lucrar aqui? Vamos lá Então, Amian A gente falou do Amian, né? Vamos lá nele aqui, ó Cartas específicas Tudo mercado meu, tá, pessoal? Não patentiem É meu 950 vende 900 Vamos no 900, vai 900 Ó, 900 vende 900 vende, ó Dá lance de 300, ó Já tá dando aqui, ó Se 900 vende, ó Mas eu vou deixar Porque eu quero um lucro melhor Ó, aqui Tá, ó Tá vendo, ó 900 vende Legal, ó Hum Sai de 500 aqui Pra comprar Comprem, tá? Então, Amian Já viu que 900 Tá vendendo Vou aqui, ó Olha só Vencemos, Amian Vencemos Então, vem aqui Cadê ele, ó A gente pode vir aqui, ó Vamos lançar lá, ó Ó, 400 850 pra mim Tá satisfatório Tá mais que o dobro ali Desconta 5% A cada, é Venda, tá, pessoal? 350 No lance Vencemos Ó, 300 Vencemos 850 Fácil, hein, pessoal? Quem tem poucas coisas Recomendo Recomendadíssimo Esse item aí Tá? Daqui a pouco Vende aqui Vamos subir aqui O que mais? Dá pra vender Dá pra comprar? Ó, comprou Ó, 800 Tá? Dá pra comprar Vendei por 900 Mas não vou fazer isso agora Beleza? É, pouco lucro Então, sempre abaixo de 500 Tá? Vamos no Banega Banega também dando lucro No, no Snipe, tá? Comprou Já vende Ele tá barato Tá? Tava 1.800 Aqui Deixa eu ver aqui Ó, 2.000 1.800 Vende 1.900 2.000 Tem bastante ainda Tá? Vejam lances Lances nesse horário É muito bom Ó, 1.400 1.800 Vende 1.400 1.500 O que mais? Ó, 1.300 Vamos dar Dá e deixa Tá? Tem gente que tá fazendo investimento Com 8.300 Ali Eu já Eu costumo já comprar E já fazer um lucro Aqui de imediato Pra vocês também Tentarem fazer, ó Mais um aqui 1.300 Lance ali Ó, mais 1.400 Opa, subiu 1.500 Tá Até os 1.900 Vende, eu tô dando ali Beleza, ó 1.900 aqui Saiu 1 1.900 Tava 2, né? Saiu 1.900 E aí? Não vou ficar pesquisando muito Pra não dar aquele banzinho Que eu quero correr Então, ó Sussou É outro Sussou Outro Lucramos muito Com a carta especial, né? A gente informe dela aqui É Ouro dela tá 1.600 Ó Tá vendo? Ó 1.600 consegue vender Mesma coisa Você vai no lance Pode lançar por aqui Pode ir por aqui Ou pode ir no filtro de lance mesmo, tá? Pode ver que tem bastante aqui, ó 1.200 1.600 consegue vender Vamos dar 1.300 Já não deu Beleza Ó Só ficou mais uma ali Aí você pode tentar aqui, ó Tá? 1.300 Ele tá saindo bastante também, tá? Não tem uma procura muito grande É Mas também você não vai deixar boiando aí muito tempo, né? Você tem Não mais que aquele filtro lá Que eu mostrei, né? O filtro lá tá quase impossível Mas é possível, tá? E aí você vai tentar fazer isso aqui Compra por 1.900 Você compra e já revende aí Chegamos num item muito legal aqui, ó Antes de falar desse item Presta atenção nesse aqui, pessoal, ó Presta atenção Dica valiosa pra vocês, hein? O cara aposentou, né? Deve ter aposentado Tá quanto? 5.000? Não 3.000? 4.000? Não 5.000? Não 6.000? Não 7.000? Não Viu? 7.000? Comprou 8.000? Comprou 9.000? Comprou 10.000? Comprou 11.000? Comprou 11.000? Ele tá 30.000 coins Vamos aqui, ó 28.000, 30.000, ó 30.000, galerinha Sniper Tiger 30.000 coins Tá? Falo rápido que eu sei falar Então Sniper Tiger 30.000 coins Tá bom? 29, ó Tá? Acreditem O 76 Se você tiver no seu time Talvez guardado Eu falei que ele tinha aposentado Não sei se ele ainda tá Acho que tá, né? Naquela época, né? Então tem vídeo no canal Ele tava já uns 2.000, 3.000 aqui Meu Tá 30.000 Se você tiver no seu time aí Tá? Mas eu não tô falando só pra você ter no seu time Tenta filtrar Se você tiver a paciência de tentar filtrar Pessoal, dá pra você encontrar barato Nem todo mundo sabe Às vezes encontra no time e já lança Tá? Tenta fazer esse filtro aqui Conseguiu? Me copia, por favor, no Twitter Pra eu divulgar aqui Que dá certo Mas me copia Me marca, né? Não me manda mensagem Porque a mensagem o pessoal mandou bastante Mas eu quero compartilhar com o pessoal Eu quero dar RT Tá? Então me marca, né? No Twitter Que eu dou RT Pra todo mundo ver que é possível Beleza? Estamos no Xbox Vê no Playstation Vê no PC Esse tá a mesma coisa Tranquilo? Logicamente que os valores se alteram Mas o item é o mesmo Tá bom? Muito, muito bom Se eu... Acho que eu vou tentar fazer um filtro desse aqui Um pouco mais à noite aqui Vamos tentar encontrar Tá? Mas você vai pegar um desavisado Que vai lançar aqui Ou 750, 800 E aí você consegue É... Vamos lá Ó, dá uma... Uma... Um compartilhamento também Pro pessoal aí Seus amigos no... 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 Ó, vamos fazer esse filtro Ó, vocês querem que eu faça o Dante? Dante também Tem vários Tem... Tem uma lista aqui, pessoal Uma lista É... É... Literalmente É... Lista, né? Literalmente lista Ó, 2,500 Dante Ó, 2,500 Vende Só que ele já Já tá uns 2,300 Aqui Ó, 2... Ó, 2,300 Lance 2,300 Ó, 1,300 Mas tá 7 minutos 2,300 Esse item aqui, ó Costuma sair barato no mercado, tá? Então abaixo de 2 aqui A gente pode dar uma olhada Talvez 1,800 Compra 1,500, tá? Vai do filtro de vocês aí Precisa ter paciência, tá, pessoal? Se você fizer igual eu tô fazendo aqui E parar já Igual eu tô parando aqui Aqui é um vídeo É... Ilustrativo Pra vocês copiarem Então você vai ficar um tempo aí, né, pessoal? Ó, vai ficar um tempinho ali Eu sei que todo mundo vai querer fazer o filtro lá Da... Da liga que eu mostrei, né? Mas esses jogadores aqui que eu tô mostrando São um dos melhores Hoje aí Nesse momento Pra vocês tentarem snipar Por isso eu já vou postar agora José F aqui, ó Fonte Ó Pode pesquisar aqui, ó Esse tá... Esse daqui, ó Tá 2... 2 mil consegue vender Deixa eu dar uma olhada, vai Ó, 2 mil consegue Olha lá, ó Ó, 1.700 2 consegue Vamos testar? Vamos lá Peguei um de 1.700 aqui Quais subiram Vou ver se vendi Com certeza deve ter vendido Cadê o fonte aqui? E agora dá nota aqui Ó, vou colocar aqui, ó O ideal será comprar mais barato, tá? É... Compre mais barato, tá? Vamos lá Ó, vendeu aqui O que que foi? Vamos dar uma olhada Ó lá, ó A minha já vendeu, tá? Então, 1, 2 Então eu tenho vários pra vender Ele vai vender Certinho? Lucro fácil, tá, pessoal? Ó, o Baneiga Venci um, tá? Perdi os outros aqui, ó Sem problemas, tá? Ó, perdi sem problemas Mas venci um aqui O ideal será snipar Ele é bom snipando, tá? 1.900 Eu já tô no lucro dele aqui 2 também Mas eu vou lançar 1.900 aqui Tá? Só pra liberar a nossa lista Aqui Certinho? Um vendido Vamos seguir aqui, ó A fonte aqui Ó, mesma coisa Esse aqui, ó Tenta Tenta ver, ó 1.700 não 1.800 não A gente comprou, né? Ó, tá vendo? Tem um aqui, ó Você tenta dar uns filtros aqui Uns lance, né? Mas o ideal tá sendo Sniper ele aqui, tá, pessoal? O pessoal não dá muito crédito, não É... Item legal aqui Pra ganhar coins, tá? Tenta dessa forma Ou tenta da forma que eu gosto aqui, ó Tenta baixar aqui Vai baixando aqui, ó Ele sai também de 500 600, tá? 800 Dá pra comprar Já vender aqui Ó, pra ganhar boas coins aqui Um ouro não raro, tá? Muito bom Agora a gente chegou naqueles que Você pode comprar no lance Que tem bastante, tá? Ninguém tá fazendo Ó, esse daqui, ó E ele vende, ó Talvez aqui, ó 1.900 Ó, 900, ó Tá? Ele vende 900, tá? Acho que até 950 Deixa eu ver quantas páginas tem Uma, né? É, uma página 950, pessoal 950 É um goleiro Ninguém tá fazendo Mas, ó Vai no 700 650 é bom Ele é 600, ó 700, 800 900 Ó, 650 É o ideal É o recomendado Ó, tá? Vai dando um lance Beleza, ó Dá lance e deixa Esses lance mínimos aqui, ó Beleza? Tem vez que você vai encontrar Uma sequência Dentro de um minuto Ali, ó Pode ver que eu já tô Nos 10 minutos Não é o ideal O ideal é ir Na sequência ali Ó, já vendeu 4 Vamos lá Amian Tá lá, ó O Banega e os Amian Tá bom? Olha só O lucro que eu tô fazendo aqui Com vocês, tá? Com vocês Vamos lá O próximo aqui, ó Vamos no Cédula Vamos lá Cédula Valeu pelo like, hein, pessoal Quem não deu Chegou agora Vamos subir esse like aí, tá? Pra gente ter mais vídeo Depois aí Beleza? Quero que vocês lucrem Lucrem, né, pessoal? Esse daqui Tava uns 6 mil Vamos ver aqui Se a gente filtra um Ó, já, ó Ó, já não tem, mano Ó Olha só 7 mil Ó, mano Tem uns 7 mil aqui, ó Eita, eu vou dar 3 Ó, o resto O cara tabelou ali, ó O cara tabelou, hein Cuidado Mas, ó A maioria tá lá em cima, né 7 mil Então 3 tão bom 4 tão bom 5 tão bom Pra vender por 6, 900 Tá? Vamos fazer esse teste aí William, 3,300 Tá? Vamos ver William aqui, ó William Tá aqui Ele tava 3,300 William subiu, né? Ó, 3 Ó, 3 e Olha, acabou de sair um 3,200 Deixa eu ver 3,300 nele aqui Ai, olha 3,300 vende Olha, 3,400 Nossa, foi 3,500 Olha Ah, mas 3,500 Tá vendo, ó 1 minuto Aí 3 e Mano, 3,400, né? Será que eu venci bem Um lá? Deixa eu ver aqui Se eu venci bem aqui Deixa eu dar uma olhada, né? Porque eu comprei alguns aqui Ou um, né? Deixa eu ver Ah, deixa eu ver se eu paguei barato Ó, beleza 3 e 4,100 Vamos lá Vamos lançar William, 3,400 Tem mais, mano? Não Ah, tem um Shaquiri, mano Não vendeu Shaquiri Aqui, ó Ele tava 7 Vamos vender barato, vai 6,700 Paguei 3,500, tá? Shaquirão ali Pavão, beleza Tá Olha, tem muitas cartas ainda Pra gente brincar, hein? Já vendeu Quer ver, ó? Olha aí Aí já vendeu Quer ver? Ah, Shaquiri Ah, não O William já vendeu, mano Nem triscou ali Já vendeu, tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui Ah, já venci mais um Vou vencer esse aqui, ó Ninguém tá fazendo, pessoal Ó, eita Esse aqui eu tenho que vencer também Esse aqui, ó Ele tá aqui, ó 3,000 Vamos ver Até 3 dá pra vender Vou lançar 3, vai Tô com sede de vender Aqui Vou lançar 3 nele aqui, ó Ele deve vender, tá? O que mais? Vamos ver o Lucas Leiva aqui Se eu paguei barato ou caro Vai vender um ali Deixa eu ver aqui Lucas Leiva Todos que vocês estão vendo Pegar aqui Você consegue pegar mais barato Tá, pessoal? Eu peguei só uma Amostra, tá? Ou amostragem aí Falando em português Correto, tá? Ó, o Lucas Leiva Ele tava mais ou menos Aqui uns 6,500 Não é isso? Deixa eu ver aqui 6 e... Ah, ó 6 e... Ó, 6,600 Vende, caracuas 6... Ó, 7 7 mil Vende, ó Ó, ó Ah, 6,700 Talvez 6,700 Deixa eu ver Ó, 6,500 Ó, 6,700 Vamos testar? Eu tenho vários ali Comprei acho que por 6, né? Vamos já desfazer dele aqui, ó Consegue comprar mais barato A mesma coisa lá, hein, pessoal? Deixa eu ver 6 e... 7,100 Vai 6,700 Ó lá Lógico que consegue pegar mais barato Repito Mas aqui a gente já tá no... No lucro, né? Vamos lá Quinta e poucas coisas É... Esses... Essas... Essas... Essas dicas aqui Ó, vamos no pavão já? Eu tô pulando, hein, pessoal? Senão você não consegue... Vocês não conseguem acompanhar, não, ó Ó, já vendeu um aqui, ó Ó lá, ó O William... Ah, o José lá, ó Já vendeu, tá vendo, ó? Beleza Vamos seguindo aqui Vamos lá Consegui pegar mais um, ó Pegou, ó Ó, 6,500 Tá vendo, ó? Acabou de sair 6,500 ali Deixa eu ver Se eu ficar um tempinho aqui Eu acho que consegui até pegar mais barato, hein? Lucas Leiva Esse aqui tem lances também Que dá pra vencer Vamos ver Lança até 5,500, né? Dá um lance legal Deixa eu ver aqui, lance 5,500 Deixa eu ver aqui 5,600 Ó, 5,100 Ó, vou dar aqui, vai Ó, tá vendo, ó? Vamos ver se a gente vai vencer, né? Lógico Ó lá Né? E tem vários lances, ó Lances próximos, né? Ó lá, 6 Aí você consegue Filtrar por aqui, ó Tá? Vamos ver se o Shaquine Já tá valendo Já tá valendo Shaquine Vamos no X aqui Quem já acha ele É o Sheridan Opa Vamos ver aqui 6 Ó, 6 Ó, 6 Ó, 6 mil Eu lancei o meu quanto, hein? Deixa eu ver 6,900 Ah, ele vende, ó Eita Eita, miséria 6,9 Vamos ver 6,900 Se ele vai vender Vamos ver, né? Vou pegar aqui Tem que vender, né? Vamos fazer esse teste aqui Pra vocês verem Vamos lá 6,900 Já vendeu uma aqui Deixa eu ver Ah, os Leiva Esses vende Mas eu tô interessado mais Ô Tô interessado aqui no De Shakira aqui, ó Shakira Ó, 5,900 Ó Será que os caras Tão nele, mano? Ó Ah, 11 minutos Ó Eita 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 Moleque Ó Eita Dona Ó Ah Misera Oi, amamos Lança mais Vai Lança mais Pra nós Lança mais Vou vender por 6 Vou vender por 6 E 500 Caracos, mano Vamos vender já Vou vender já Eita Tem que encerrar, mano Não passei nada De 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 Caracos, mano Ó 6,000 Vai Vamos lançar 6 só Tem mais? Ah Tá bom Tá bom Ó Vendeu 8 aqui Que foi Ah, daqui a pouco Vai vender os outros Vamos esperar Vamos esperar Vamos ver aqui Ó Aqui tira Ó Vem-se mais Doido aqui Os 900 Vende, né? Pô, Shakira, mano Shakira Aqui, ó Ó Mandou Me adicionou Seja bem-vindo, meu amigo Vamos lá Ó 600 Vamos ao 850 Vai 850 Aqui, ó 850 Opa 850 Mais um aqui, ó 850 De pouquinho Que a gente chega lá, né? Só que eu quero mostrar pra vocês Que dentro de uma hora Vocês conseguem fazer Muitas coins, tá, pessoal? Dentro de uma horinha aqui Eu nem Tá quanto tempo de vindo? 30 minutinhos, né? É o tempo que geralmente A gente faz, né? Gente, não tem como diminuir, tá? Eu tô tentando Vocês podem ver que todo vídeo Eu tô correndo Né? Eu gosto Até porque eu não Eu não Esse não é Esse não é a minha atividade Remunerada, tá? Isso aqui é um Hobby Apenas um hobby Gosto de ajudá-los Gosto de fazê-los lucrar Beleza? Ah Então eu tenho Esse tempinho aqui Pra poder É Tentar ajudá-los Beleza? Já vendeu muito aqui Então eu tenho uma lista grande Ó Bânica já foi Ó Eita, Dana Já foi, ó Já vendeu aqui, ó Tem mais Beleza Ó lá Já foi lá pros Quase 9300 ali Tem mais pra vender Tem mais aqui Ó Já venci mais um Perdi o A Shakira O Lucas Leiva Olha só Mas eu ganhei esse aqui, ó Vamos lançar lá 850 Ele Acho que ele chega 900, hein, pessoal Esse item aqui, ó Vou até lançar 900 Um aqui, vai É 950 Ele, né 11 vendido Beleza Vamos lá Vamos lá 6700 Ó Ah, mano 6700 Só tem Só tem de 6 aqui, mano E aí Compro Ó A 8 minutos Fica aí Eu sei que vai sair aqui, mano Sei que vai sair aqui Também abusei do meu lá, hein, mano 6 ainda tá ali, mano Vamos ver aqui Mais abaixo aqui Vamos tentar pegar aqui Só pra ver se ainda Vamos lá Vamos lá Caiu um de 2 aqui Eu já compro, hein É que de 2 vai cair lá Naquela liga, lá, né Vai cair no time lá E é um ouro, né Aí os caras já tão Já tão Filtrando pra pegar, né Bom Eu vou ficar só nesse item aqui, não Pessoal Ó, o William O David Neres Quem tem poucas coins Aí o Neres Saindo bem também o Neres, hein Sempre o soninho ali, ó David Neres 2K Vamos ver aqui 2K Ó, 2 e 100 2 e 100 2, 2 2 O ouro 2 Deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó Eita Dá lança, hein Meu filho Deixa eu ver aqui As coisas subiram lá Ó, aí, ó Mais um aqui Eu sei que esse aqui Dá pra comprar, mano Dá pra comprar no Aqui no Aqui mesmo, ó Ele sai bastante aqui, ó 1.200, 1.300 1.300 Ó, vamos ver se a gente consegue Aqui só pra mostrar, né Ó Olha lá, ó Tá vendo 1.300 Isso sai demais 1.300 Demais, mais, mais mesmo Bom Vamos lá Mais um segredo revelado Vamos no 1.900 mesmo Oxi Beleza Saiu aqui, ó Vendeu mais um Qual que foi? Ah, o Shaqiri, mano 6.000 Comprei por 3 Eu quero vender o outro Lá de 6.900, né Deixa eu ver aqui Ah, venci mais um Perdi os outros ali Sem problema Eita, esse aqui Que eu queria vencer Ah, vou dar, mano 5 Vamos pegar esse aqui, ó Vamos já dispensar ele aqui, né 900 Legal Vamos ver se ele lisa aqui Vamos ver o Pavon ali Ó, vendeu mais alguma coisa Pavon Deixa eu ver aqui Pavon, fala, hein Pronto Ele tava Ele É 2.400 2 Olha, mentor 2.500 Ó, 2.500 vem Mas 2.400 tem Ele compra barato também, viu, pessoal 2.400 sai, ó Tem uns lance aqui e tal Vou lançar 2.500 Acho que eu comprei por 2, não foi? Deixa eu ver aqui Por quanto eu peguei esses caras aqui Peguei no limite ali também Ó Ó Ó, 2.100 Ixi, mano Peguei no limite 2.500 aqui Não façam isso, hein É que ele aumentou Olha que importância não Ele caiu o valor Ele tava mais caro Mas beleza Vamos colocar tudo 2.500 aqui, ó Opa Ah, vou mostrar esse doido aqui Uma hora ele Ele vende, né Ó, mais um aqui, ó Vamos lá Ó, esse aqui Ó, esse aqui Vamos ver se ele vende Esse aqui 3, 3 Vende barato isso, vai 2 nele Ó, vende esse aqui, ó 3 Beleza 350, vamos lá 2.500, vai Vamos ver se vai sair Vai O que mais? Ó, tem mais um aqui, mano 2.500, não quero competir Vou e 3 Ixi, mano Se vende top, hein Ó o outro aqui, ó Vamos ver 200 2.000, né Ó, tem um de 800 aqui Ó, tem um de 600 Vou, vou, vou deixar ele não Vamos pegar 50.000, vou pegar, vai Vamos colocar aqui, ó Vou colocar aqui, ó 6 Vamos colocar 1.000 O outro lá, ó Ixi, 200 Ah, tudo bem 850 Esse, tudo bem Tá Beleza Esse daí, ó Vou mostrar pra vocês aqui Antes de mostrar, vamos ver os vendidos Lá, que estourão, hein 16 aqui Vamos ver Ó, o Lucas Leiva Tá, o Shaq Ó, o Neres, ó Já vendeu, tá vendo, ó Olha, mano Vendeu todos aqueles lá, hein Tá vendo, ó Ó, vendeu Ixi, tá aqui, ó Ó, ah, mano 2.500 já vendeu, velho Então o de 3 vai vender E eu tenho mais coisa pra vender, hein Deixa eu ver Olha, vendeu esse aqui, ó É outro time legal, tá Pra vocês tentarem fazer um Um lucro bom lá Deixa eu ver o que eu lancei mais aqui, meu Ó, o Shaq Eu lancei caro, né, mano Aqui, ó Eita 3 Logo ele vem, hein Ixi, daqui foi bom, hein Esse foi bom Deixa eu ver se tem mais aqui Ó, o Neres Olha, mano Ah, olha Tô perdendo 6 Aí já não vou dar mais, hein Aí eu vou deixar, hein Vou deixar isso aqui Ó, o Neres Eu perdi Vendeu mais um Quer ver o que foi aquele lá? Ah, mano Se foi Ó, não foi o Shakira ainda Quem que foi? Leiva? Foi um Leiva? Ah, acho que foi, hein Depois a gente vê Vamos entrar aqui, ó É Vamos mais aqui? Vamos mais? Vamos Vou dar o Raid Vamos aqui, ó Vou ter que encerrar Ficou um monte aqui, hein Pessoal Ficou um monte mesmo aqui, ó Ó, para Nossa Ó, 1700 Deixa eu ver Ó, 1700 Esse cara aqui, ó Esse sai barato Também dá para comprar 1600 Já está Já está Ó, já não tem 1600 Vamos ver, lance Ó Ó, tá vendo, ó Vou dar Vou dar aqui, ó Olha, mano 1800 1700, né Ó, vou dar aqui Ó Vamos dar aqui, né E aí vai, pessoal Ó, lance Lance, lance, lance Ou Compra aqui, né Vai tentar comprar aqui, ó Tentar uns 1700, ó Tá Demora uns 15, 18 minutos para vender Então, ó Tentar lucrar por aqui, ó Por o know-how Ninguém dá nada Pessoal tira ali Do time e tal Ó, ó, ó Pronto Ah Nem para comprar, mano Mas vocês já viram que sai Tenta é fazer isso daí Blake é a mesma coisa, tá Mas compra barato Ahn Queimar Vamos no queimar aqui, vai Ó Isso, ó Vamos dar uma olhada Para ver quanto que ele está O mínimo dele estava 2 Deixa eu ver 2,200 Olha Olha só 2, hein, pessoal Tem muito aqui, ó Ó, tá Mínimo dele 2, tá Então, dá para vender ali também De olho nesse item aí Beleza Blake Mesma coisa Lance Mínimo Já mostrei, não Não, né Lance mínimo Opa, ó Aqui, ó Para vender por 900 800, ó Esse daí está até mais barato Deixa eu ver aqui 850 Ó Vou comprar Ó 850 Vem Ó, 900 900, vai 900 consegue vender Porque se eu não mostrei Não vão mostrar Colocar 900, vai Colocar 900 nele Tá E esse aqui, ó Vamos colocar, ó 450, tá vendo? Ó, tem lanços aqui próximos Ó, se você passar aqui, ó Ó, 300 Dá uns 450 Dá uns 450 nele aqui, ó Ó, 300 Pode dar uns 300 A gente já vai ver quanto ele está valendo Vou tentar vender por 900 Beleza? Vamos lá Vamos ver se Por quanto que ele está Caiu mais um É, mais um, ó É, mais um, ó Vou tentar vender 900 Esse coleiro aí Quanto tem nos primeiros minutos Aqui, ó Tá bom, ó O pessoal lança ali, ó Despretenciosamente, né Certinho? Ah, eu falei Liz, né Deixa eu ver aqui Se eu consigo achar ele aqui Ah Albert, pronto Deixa eu ver aqui Ele está Mil Ó, 1057 Vende 1057 Vende Então 950, né Ó, ah 57 Ó, tem uns 900 Ó, tem uns 700 ali Deixa eu ver 900 Olha, mano 700 Eu não vou pegar não Porque, olha Mas tabelado, hein Não tem mais, ó Acabou aqui Nossa, pode pegar 700 Vender por 900 Então, hein É que os caras Estão dando um lance Aqui, mano, ó E vendendo por 700 Ah, vai Vacilou, mano Tem que vender mais caro Ah, vou ajudar Ó, já compraram Vamos ver aqui Ainda tem, ó Não Ó, vamos pegar, né 789 O cara tinha que estar entrando aí Ah, já compraram, ó Tá vendo, ó Tem que ser esperto Não vai comprar 700 Tem que comprar, mas é barato Tá, pessoal 450 Esse preço ali Ó lá, ó 900 nele É bom que 700 O pessoal vai rapar de lá Então dá pra gente 789 Vender mais aqui, ó Né Até mil consegue vender Tá bom Olha Acabou de sair mais um aqui, ó Pega O ideal é mais barato, né Mais barato Opa Pessoal Gostaram do trade de agora? Legal, né Então, ó Dá pra lucrar bem Saiu mais um aqui, ó Agora é nosso Agora eu vou lançar Vou lançar 850 Nesse aqui, ó A gente não pode desvalorizar o item, tá, pessoal Aí vai lançar 700 Não, lança Sempre próximo do limite Lá no preço de venda mesmo Ó, mais um aqui, ó É o meu Certinho? Vamos ver se vender alguma coisa Porra Vamos ver aqui O Leiva, né O Shakiro Neres Ainda tem bastante pra vender ali, ó Ah, vendeu outro doido aqui, ó Ó, 2.500 Ah, falta mais vender ali Aqui tá subindo as coisas Será que não tirando meu lance? Ó, ganhei Ah, ganhei uns aqui, ó Bom Olha, perdi um Neres 1.400 Eita, olha, mano Isso que eu não gosto Ó, vamos lançar o Blake Legal Vamos lançar Você viu, ó Dá pra vencer, ó Venci vários Blake aqui Tá, e os caras lançam por 700 Entendeu? Eu não vou lançar 700 Vou lançar aqui 850 Por mais que eu venci 350 Tá vendo, ó Dá pra fazer muito lucro aqui, cara E a procura tá boa, tá Acho que Eu não vou Opa Eu não vou me estender mais, não Pessoal Ficaram vários itens aqui, tá É Ó, vendeu mais um 21 Vamos ver o que foi Vamos ver Vamos ver Porra, nem sei, mano E aqui Os itens tudo igual, ó Ó, vendeu mais um O que é que tá vendendo, mano Pô, esse cara aqui, então, né É, esse cara aqui, ó Tá vendendo Esse daí É isso mesmo Tudo vai vender, tá, pessoal Tudo vai vender Legal Tem mais Vamos O último agora Só pra gente ver se entra o mais barato lá Os caras tão, tão ligeiro nesse item aqui, mano Olha só Eita Ó, 20 28 é o mais barato, hein Rapaz Tem um lance lá na frente Quer ver? Tem um lance de 8 mil Se não me engano Olha, caiu um agora Olha, mano Caiu um agora Se filtrar, ganha, pessoal Se filtrar, ganha Deixa eu ver o lance dele aqui, vai Deixa eu ver aqui, ó Aí, ó Falei que sim, ó Olha lá Só que é 10 horas Vai nele Eu não vou dar Pessoal Valeu Valeu por o agora Vendeu mais um aqui, ó Tá vendendo Oh, tá vendo Oh, danada Tá começando a vender os bonitão ali É isso aí, mano Aqui lucro é fácil Lucro na cara de vocês No bom sentido, né Tamo junto Sobe esse like aí pra nós Pra gente trazer mais vídeos aqui Motivados pra vocês Pra fazer vocês lucrarem, tá bom Tamo junto Valeu, hein